Se supõe, por detrás do espontaneismo, um puro caso, se vê que se supõe por detrás do mecanicismo, por detrás da espontaneidade, um puro mecanicismo, atrás da liberdade, um máximo de determinismo, atrás do idealismo, materialismo absoluto. Como Sohert ficou próximo do crote e próximo do idealismo, então, o que grande mostra é que essa contradição por trás de um aparente idealismo está um mecanicismo, está um materialismo absoluto. Então, as ideias do Sohert, aparentemente idealista, na verdade passavam um materialismo. Vamos agora contrapor a ideia da contra-hegemonia. Então, a Gramsci acolhe, de fato, a ideia de Sohert, do espírito de decisão. Mas e a contra-hegemonia? Gramsci não menciona nos cadernos, em nenhum momento, o conceito de contra-hegemonia. Mas Raymond Williams, em marxismo e no vinte a dois, consideram que o conceito de hegemonia era insuficiente para compreender a complexidade desse fenômeno. Entendem que hegemonia sofre resistências continuadas e, por isso, teria necessário acrescentar o conceito de contra-hegemonia e hegemonia alternativa. Então, isso aqui é uma passagem desse livro Marxismo e Literatura, do Raymond Williams. Uma hegemonia vivida é sempre um processo. Não é, exceto analiticamente, um sistema ou uma estrutura. É um complexo realizado de experiências, relações e atividades, compreensões e limites específicos e mutáveis. Isto é, na prática, a hegemonia não pode nunca ser singular. Suas estruturas internas são altamente complexas e podem ser vistas em qualquer análise concreta. Além do mais, e isso é crucial, lembrando-nos o vigor necessário do conceito, não existe apenas passivamente como forma de dominação. Tem de ser renovada, continuamente, rechaçada, defendida e modificada. Também sofre uma resistência continuada, limitada, alterada, desafiada por pressões que não são as suas próprias pressões. Temos, então, de acrescentar o conceito de hegemonia, o conceito de contra-hegemonia e hegemonia alternativa, que são elementos reais e persistentes da prática. Então, esse conceito de contra-hegemonia não é do Grange, mas do Raymond Williams. Na esteira de Williams, e no âmbito da Cultural Studies, Hegelton também adota o conceito de contra-hegemonia, dizendo, na sociedade moderna, então, não é suficiente ocupar fábricas ou entrar em confronto com o Estado. O que também deve ser conquistado é toda a área de cultura definida em seu sentido mais amplo, mais corriqueiro. Poder da classe dominante é espiritual, assim como material, e qualquer contra-hegemonia deve levar a sua campanha política até esse domínio, até agora negligenciado de valores e costumes, hábitos discursivos e práticas rituais. Poucos são os autores que reconhecem explicitamente, no Brasil principalmente, ter sido o Irãs que representou o conceito de contra-hegemonia ao pensamento de Grange, não só no Brasil, mas principalmente o chamado neogranxianismo. O conceito de contra-hegemonia vem também associado ao de resistência, que é muito presente também na educação, que é o campo no qual eu trabalho. E vem como resultado dos trabalhos da Cultural Studies. Assim, no campo da educação, emerge o conceito de intelectual, cuja ação é a de resistência, conceito que é compreendido como prática contra-hegemonia. O vínculo entre contra-hegemonia e resistência também aparece no trabalho de Deer e Morton, que é presente nesse congresso, não lhe dei? Então, o que eu não estava? Sobre mudanças teórico-metodológicas na perspectiva neogranxiana. Os autores não esclarecem a origem do conceito de contra-hegemonia, mas deixam subtenido que o conceito de resistência estaria associado ao pensamento de Grange. Dessa forma, a difusão do conceito de contra-hegemonia levou muitos autores a perder de vista a origem do conceito, o qual passou a ser atribuído ao próprio Grange. Espírito de cisão Contudo, Grange não usou o conceito de contra-hegemonia, mas escreveu sobre guerras de movimento e guerras de posição, abordando as condições em que se dão os confrontos entre as classes sociais fundamentais, os grupos subalternos, como eles chamam no Caderno 25, do contexto histórico-político que se desenha depois de 1870. Trata-se das estratégias do trabalho a ser desenvolvido pelas classes subalternas, no sentido de as tornar capazes de construir e reforçar um projeto de sociedade que possibilite a conquista da hegemonia. O processo de construção da hegemonia se aproxima do que Grange chama de espírito de cisão. E aí vem um trecho citado por Grange, citado nos cadernos. O que se pode contrapor da parte de uma classe inovadora a esse conjunto formidável de brincheiros e fortificações da classe dominante? O espírito de cisão, isto é, a progressiva aquisição da consciência e da própria personalidade histórica, espírito de cisão que deve tender a se alargar da classe protagonista as classes aliadas e potenciais, tudo isso demanda um complexo trabalho ideológico cuja primeira condição é o conhecimento exato do campo a ser esvaziado no seu elemento de massa humana, ou seja, da base social que dá sustentação às concepções de mundo que são hegemônicas. Hegemonia e espírito de cisão. O espírito de cisão é parte do processo de elevação cultural, elevação civil das massas populares. Grange desenvolve uma importante reflexão sobre a técnica de pensar, traz parte de um artigo que eu escrevi para esse livro que o senhor Jorge Semerar organizou, com os colegas da Universidade Federal Fluminense, a técnica de pensar como estratégia de apropriação de metodologias que permitem desenvolver a capacidade de elaborar conceitos, de refletir, de distinguir, de identificar diferenças que promovam o espírito de cisão, de ruptura. O amálgama das concepções que se tornam hegemônicas leva em conta as reações populares. Se nesse amálgama se encontram reivindicações das classes subalternas ou dos grupos subalternos, não se trata simplesmente de resistir ou de ser contra concepções que incorporam demanda das classes subalternas. O processo é muito mais complexo porque envolve identificar, distinguir, cindir, construir a partir do existente. Um exemplo de cisão no pensamento grampistiano, do materialismo histórico, a filosofia da praxe. Eu, como vocês sabem, e todas as pessoas que falaram aqui, mostram sempre as primeiras redações de grampistiano e segunda redação para mostrar as diferenças. Eu ousei, nesse momento agora, dizer o seguinte, o próprio grampistiano faz um trabalho consigo mesmo de espírito de cisão, de ruptura com concepções que ele se apropriou no seu movimento histórico de tornar-se socialista, naquelas condições, naquele contexto, e como que ele próprio faz essa mudança. Quando estuda os conceitos adotados por Bukhari, em seu livro, o tratado do materialismo histórico, o grande se pergunta qual seria a origem dos conceitos fundamentais do materialismo ali presentes, bem como na maior parte da produção teórica sobre o materialismo histórico? Os princípios de resposta a essa questão estão no livro História do Materialismo, do filósofo alemão Friedrich Albert Lange, publicado em 1866, o qual mantém importância cultural para explicar a origem da difusão entre os marxistas e sua época de uma determinada concepção de materialismo. Isso é presente nos cadernos do caso. Poderia dizer, esquematicamente, explica Branche, que se partiu do pressuposto dogmático de que o materialismo histórico seria nada mais do que o materialismo tradicional, um pouco revisto e corrigido, corrigido com a dialética que assim é assumida como um capítulo da lógica formal e não como se ela própria fosse uma lógica, isto é, uma teoria do conhecimento. Assim, continua o interpretante que Branche fala. Assim, estudou-se no livro de Lange o que por ele foi sistematizado como um materialismo tradicional, vulgar, e os seus conceitos foram revistos e corrigidos pela dialética, entendida como lógica formal, sendo representados como conceitos do materialismo histórico. A conclusão de Branche é de que a maior parte dos conceitos apresentados sob a etiqueta de materialismo histórico foi fundada por Lange. Para Branche, portanto, o materialismo histórico e dialético é uma divisão do marxismo que ele chama de filosofia da praxe em duas partes. De um lado, a teoria da história e da política, materialismo histórico, e de outro, a filosofia dialética ou materialismo dialético. Nesse esquema, a filosofia passa a ser entendida como materialismo dialético e não mais como o velho materialismo vulgar, ao qual Marx se refere quando critica as teses de Feuerbach. Com essa divisão, qual é o significado da dialética? Em lugar de doutrina do conhecimento e substância medular da historiografia e da ciência política, a dialética é degradada em uma espécie de lógica formal. Isso está nos cadernos do Karsberg. No entanto, se o materialismo histórico considerava a teoria da história, não poderia ser separado da política, da economia, da estética. E na parte da filosofia, materialismo dialético, os conceitos gerais de história, de política, de economia, também deveriam se encontrar vinculados entre si numa unidade orgânica. Além disso, Marx nunca chamou a sua própria concepção de materialista e muito menos adotou a fórmula dialética materialista. Ao contrário, ele critica o materialismo francês e afirma que a crítica deveria ser ainda mais aprofundada. Para Marx, acrescenta Gramsci, a dialética não é materialista, mas é racional, em oposição à ideia de místico, o que confere ao termo racional um significado bem preciso. Quando critica mencionada a obra de Luccaim, tratado do materialismo histórico, Gramsci pergunta se seria possível escrever um livro elementar sobre uma concepção que ainda está em desenvolvimento, que ainda está sendo discutida e elaborada. Com esse questionamento, ele mostra ter clareza de que a filosofia da praxis não era uma doutrina que já tivesse alcançado uma fase clássica, isto é, um grau desenvolvido de elaboração e sistematização. Identificando os erros... Oi, desculpa, gente. Identificando as raízes, a raiz dos erros do livro de Luccaim na divisão da filosofia da praxis em duas partes, de um lado uma sociologia e, de outro, uma filosofia sistemática, Gramsci diz que ali não existe um estudo sobre a dialética, que é apenas multissuperficialmente pressuposta e não exposta. Da forma como a é ali abordada, a dialética deixa de ser uma doutrina do conhecimento para ser degradada em uma espécie de lógica formal. É. E, ao ser separada da teoria da história e da política, a filosofia se torna metafísica. No entanto, a grande conquista da filosofia da praxis foi a da historização concreta da filosofia e a sua identificação com a história. No movimento real, filosofia e história significam. Ao contrário do que foi sistematizado como materialismo histórico, Gramsci desenvolve o conceito de filosofia da praxis a partir dessa crítica que ele faz, principalmente inspirado na leitura de Lange, chamando a atenção para a independência e autonomia dessa filosofia. Para ele, filosofia da praxis é uma superação dialética, seja do materialismo ou do idealismo, incorporando-os numa síntese nova, que não é nem materialista nem idealista. O significado da dialética só pode ser concebido em toda a sua fundamentação se a filosofia da praxis é concebida como uma filosofia integral e original, que inicia uma nova fase na história, o desenvolvimento mundial do pensamento, na medida em que é supera e superando inclui em si os elementos vitais, seja o idealismo ou o materialismo tradicional, expressões das velhas sociedades. Se a filosofia da praxis é pensada apenas de forma subordinada a uma outra filosofia, não pode conceber a nova dialética na qual se efetua e se exprime aquela superação. Com o resultado de sua crítica às limitações de conceito de materialismo histórico, Gramsci o abandona. É um conceito que enfraquece as possibilidades de desenvolvimento do marxismo como concepção capaz de se tornar hegemônica no confronto com outras tendências do pensamento dominante. Para Gramsci, a filosofia da praxis é uma filosofia que surge com o coroamento de um movimento de reforma intelectual moral, o qual passa pela história dos grandes movimentos sociais e intelectuais, como a filosofia clássica alemã, a Revolução Francesa, a Reforma Protestante, dialetizando cultura popular em alta cultura. Contudo, a filosofia da praxis ainda estava em uma face popular, pois o desenvolvimento do grupo de intelectuais autônomos, do qual depende o aprofundamento e o desenvolvimento da filosofia da praxis, é difícil e requer um longo processo, com idas e vindas, ações e reações, uma nova formação muito complexa. Daí as limitações da filosofia da praxis, que é a concepção de um grupo social subalterno, sem iniciativa histórica, que se amplia continuamente, mas desorganicamente, e sem poder ultrapassar um grau qualitativo que está sempre aquém da possessão do Estado, do exercício da hegemonia sobre a inteira sociedade, que permite apenas um certo equilíbrio orgânico no desenvolvimento do grupo intelectual. Então, como foi apresentado várias vezes aqui, a primeira redação de Gramsci, a segunda redação de Gramsci, então, eu fiz essa seleção do materialismo histórico e da filosofia da praxis, mostrando nos cadernos a substituição do texto A, em que Gramsci fala de materialismo histórico, para o texto C, onde Gramsci fala a filosofia da praxis. Os textos estão em italiano, não sei se é o caso de ler para vocês aqui, cada um deles, mas é para mostrar para vocês como no caderno A, Gramsci fala materialismo histórico, o coroamento de tudo, No texto C, que é a segunda redação, a filosofia da praxis. Então, para mostrar esse abandono do conceito de materialismo histórico. Então, em outro momento, no caderno 7, texto A, sobre o texto de Bocari, Gramsci fala de materialismo histórico, no caderno 11, texto C, vocês veem o que eles vão falar, ele vai substituir exatamente, nesse momento, materialismo histórico, filosofia da praxis. Então, isso acontece também no texto, no caderno 7. de novo, me parece, tem que sim compreender, materialismo histórico, no caderno 11, parece que é ser, então, de novo. Por fim, novamente, esse sino está um pouco pequeno, difícil de ler, mas é o caderno 4, falo na materialismo histórico e no caderno 11, substituto o termo materialismo histórico duas vezes, presente nesse texto de cima, por filosofia da praxis. Então, esse final que eu apresentei aí para vocês, é no sentido de mostrar como o próprio Gramsci, fazendo uma reflexão sobre a presença de uma concepção mecanicista na noção de materialismo histórico e que, portanto, a filosofia da praxis não é nem materialista, nem idealista, mas uma síntese e que esse conceito nem está presente em Marx. Ele é levado, então, a rever nos cadernos a própria formulação do conceito materialismo histórico substituindo com a filosofia da praxis. Então, mostra que ele faz também um espírito de cisão. Sinde ele próprio, Branche, com uma noção que foi imbuída no seu pensamento pelo próprio movimento socialista, que tinha na concepção do pleganove, do caro, enfim, do socialismo no qual ele se formou, a noção de materialismo histórico que ele, então, vai desenvolver com o conceito de filosofia da praxis, que é outro terreno enorme de reflexões sobre como é e que grande concebe esse conceito. Essa é a minha contribuição para o debate sobre o subalternos. Obrigada. Rapidamente, recados. Foi encontrado o Moro de Chaves, se encontra ali no Saguão. Os alunos matriculados na disciplina Tóquicos de Ciência Política, façam contato com o professor Anderson Del, por favor. Dito isso, começamos rapidamente as inscrições para as intervenções do público. Máximo, o que mais? São dois? São dois? São dois? Estão um pouquinho em Virgínia. Aqui. Nobre. Nobre. cinco, primeira voltada plano máximo, por favor sim, muito breve para que tenha lugar a essas intervenções Guido, me pareceu muito abençada a sua contribuição sobre todo porque eu acho que temos um problema na medida que eu acho que há uma tendência em geral em exaltar a sua subalternidade e tomar ela também como um lugar exento, digamos, de problemas então eu acho que rescatar a problemática da subalternidade de Gramsci também é rescatar esse lugar defensivo esse lugar subordinado que não podemos esquecer inclusive, eu acho, a hora de pensar políticamente eu acho que pode haver um cortocircuito, uma tensão que tem que reflexionar que tem que tomar decisões colectivas, eu acho, na relação entre o teórico e o político em que lugar vamos a poner a noção de subalternidade eu acho que a subalternidade eu acho que a subalternidade o teórico e o teórico é muito importante que eram pontos de partida que eram, digamos, algo que havia que rescatar mas não exaltar e não exaltar e não fazer a apologia então, eu acho que tem que ter cuidado porque é um conceito que se generalizou tanto que é muito bom e se foi popular se foi demônio é muito bom utilizarlo para, digamos, exaltar expressões de resistência mas tem que tomar em conta suas características eu acho que o que plantea Guido é muito... eu acho que a conclusão de Guido é muito optimista desde a minha perspectiva que há como uma apropiação rica, fecunda eu acho que há uma apropiação resbalosa teóricamente e políticamente do conceito e eu acho que tem que seguir trabalhando nessa linha Antônio Bom dia não, é pegar três eixos na discussão subalternidade a relação do partido em relação às classes subalternas e a relação mais histórica da situação do partido no marxismo em relação a uma como ela deriva de determinadas estratégias eu acho que quando pra mim tentar falar mais perto mais longe tentar falar do Gramsci como ele vai desenvolver o partido a teoria do partido como vai estar diretamente interligado os outros conceitos que ele cria de hegemonia orienta-oicidente guerra de posição guerra de movimento acho que dentro da atenção internacional o principal debate uma das principais lições que a gente tem que ter é que as diferentes formas de partido discutidas no marxismo desde o de Lenin Rosa ou a forma mais clássica da social-democracia depois atualizada por Bernstein em Kautsky as diferentes formas de partido refletem diferentes estratégias na luta da classe operária a social-democracia que era um partido de massas um partido gigantesco de 2 milhões de votos ainda no final do século XIX os eventos da primeira guerra e da revolução rusa se mostrou o maior traidor da classe operária ou seja entregou os revolucionários na mão da contra-revolução e compactou com a democracia burguesa não foi à toa que a social-democracia foi um partido de massas mas porque ela foi se adaptando cada vez mais ao regime burguês e sua estratégia foi participando cada vez mais da linha da burguesia que ela não se preparou anteriormente a isso diferente a concepção é a forma do partido do Lênin o partido lenista de combate que é um partido forjado em última instância para a necessidade da tomada do poder e aí a primeira pergunta como que se há no Gramsci na distinção de Oriente e Ocidente é quando ele vai colocar que a estratégia principal para o Ocidente é a estratégia da guerra de posições se não abre a possibilidade se não abre a brecha de para o Ocidente se negar a necessidade do partido leninista de combate da vanguarda rígida de produzida de homens e mulheres de ferro que no momento da guerra civil se coloca à frente da classe operária arraigada nessa classe operária segunda pergunta em relação à questão dos subalternos outra grande discussão dentro da terceira internacional como que no imperialismo a burguesia perde toda a sua capacidade de levar à frente as demandas dos grupos subalternos o imperialismo a capital monopolista financeiro torna impossível você ter uma burguesia jacobina como a da revolução francesa que leva à frente as demandas dos grupos subalternos camponeses como reforma agrária a segunda pergunta em relação à mesa sabendo disso que mesmo a burguesia imperialista ou semicolonial é impossível de levar à frente essas demandas dos grupos subalternos como a gente deve posicionar isso é uma pergunta da professora como a gente deve posicionar por exemplo em relação ao governo de Emo Morales que é uma variante de um governo burguês se esse governo pode levar ou não à frente a demanda dos indígenas e qual deve ser a posição dos revolucionários dos marxistas em relação a esse tipo de governo e como devemos se colocar a como ele pode ou não levar as bandeiras dos indígenas obviamente Regina uma bela mesa de encerramento temos bons debates e o tema e o tema é bastante quente eu queria fazer primeiro um pequeno comentário para introduzir a minha questão que é de ordem talvez mais histórica embora o tema fosse eminentemente teórico fundamentalmente as intervenções do Guido e da Isabel Ronaldo trazem o tema para o uso dos conceitos na situação histórica concreta atual e o tema